Música Muito boa noite galera da Band Oi Bílio Lembra Dos ladeirões de São Manuel Que barbaridade Música Muito boa noite Começando mais um Põe na Tela Você que deve estar aí né Dando aquela paulada do inverno Sem querer dar aquela passada de mão Olha aí Vamos começar Fase final do concurso Do melhor anjo da guarda Vamos aos finalistas Anjo da guarda salvando Olha aí Olha o vidro velho Quase bate o cara Que barbaridade O melhor anjo da guarda do mundo Não, matou o cara Não é possível que esse cara tá vivo no caminhão Não, tá de brincadeira Aconteceu nada, graças a Deus Olha aí a batida Olha isso Que barbaridade Que barbaridade Olha lá o elevador Que isso velho Olha o trem Olha o trem Meu Deus Ai Que nervoso Esse trem velho Você tá louco Que barbaridade Brincadeira Baruqueduca O louco bicho Baruqueduca Essa fera O louco Barbaridade Brincadeira Baruqueduca O louco bicho Barbaridade Brincadeira Barbaridade Brincadeira 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 O louco Vamos ao Baita Folha Você é a favor da legalização do Twitter Põe na tela, Beri! Ô, caiu a caneta, que perda! O senhor é a favor da legalização do Twitter? Hã? Com certeza. Às vezes eu sou, às vezes não. Eu não, eu sou a favor de tudo que é bom. O que é bom, eu sou a favor. É um recado pras pessoas que são usuárias e que querem sair dessa vida? Procuram uma casa de recuperação. Um Brasil sem Twitter. Isso aí é do capeta do demônio. Como é que tem burro no Brasil, né? Pô, vão melhorar o Brasil se o povo é analfabeto, né? Não sabe nem o que é Twitter, né? Hoje eu tô com vontade de transar. Tô com uma fonte. Tô, tô aí. Tô tarado! Que barbaridade, hein? Cálcio Campos! Sargento Vagur tem tortura aí? Põe na tela, meu filho! Vamo lá! Oi, Batena! Tô aqui de novo. Sargento Vagur, polêmico, mas nunca torturador. É isso? Informe hipótese alguma. Quem tem tortura, inclusive, hoje, já tá preocupado que vai acontecer uma coisa aqui na cadeia que o bicho vai pegar. Quem sabe é uma apreensão, é isso? Apreensão dentro da cela. Safado tomando maconha na cadeia. O bicho vai pegar hoje aqui. E como que vai pegar esse bicho aí? Que eu vou tirar essa droga da boca deles. Vem cá, índio! Vem cá, índio! É, Michele! Oi! Como é que é o seu nome? Vena de Águia. Vena de Águia! O que que eu tô tendo? A destruir o cigarro do capeta deles na cadeia. Eu queria, se fosse possível, pegar o Diogo. Quer Diogo? Dois, cara com cara. Um segurando numa ponta, o outro na outra com a boca. E o nosso amigo aí, bem no meio. Pode ser? Pode ser? Pode. Olha aí o sugerimento. Que legal. Você gosta da parte mais grossa que eu sei. Como é que é? Como é que tu fuma aí? Ai, no pé! No pé, filho da... É o novo reality aqui, do Pânico da Band. Pobre Star, meu filho! Põe na tela, é. Mas, Bah, gente! A maior disputa musical feita por celebridades que cantam mal pra cacete é aqui, no Pobre Star. Solta o som, DJ! Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora. Mas, pra te ver, você partiu. Errei o finalzinho, filha da puta. Popstar! Maravilhoso tá aqui. Tua mãe tá aqui. Tua mãe tá aqui. Canta comigo, você. Você. Vamos lá. Como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me cheira. E nesse reggae eu vou. Você me cheira. Chama o sarjeto. Chama o sarjeto. É brincadeira. Popstar! Você partiu, meu coração. Ai, meu coração. Mas, meu amor, não tem problema. Não, não. Agora vai sobrar então. O que, sapatão? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Acabou a música. E aí, você partiu, meu coração. Você partiu, meu coração. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Mas, meu amor. Agora vai sobrar o quê? O que, sapatão? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Acabou a música. Eu não quero participar desse programa. Vamos lá. Mais uma assassina da língua portuguesa. Assassidade. Pararam a gramática. Põe na tela aí, ô Neri. Olha aí. Quem que é Mayla Araújo? Eu não sei o que é. Quem que é essa medida? É isso, Big Brother? Vamos lá. Era pra mim estar super cansada. Só que não tô. Era pra mim. Ela é índio. Me fazer. Me instar. Não se coloca antes de verbo, minha filha. Era pra eu estar super cansada. Eu tenho que educar o povo brasileiro. Como tem burro, véi. Eu tô de saco. Me ajuda aí, ô. Essa pessoa tava cagando na aula, hein. Tá de brincadeira. Como é que coloca? Era pra mim estar. Vai tomar no c... Ah, não acredito. É ele de novo? Quando é que ele vai vender aspirador de pó? Ivaldo Elétrico. Promoções e o patrocínio não põe na tela. Vai daí, meu filho. Vai. VRAAAAAL! Promoção de quinquilharias de semáforo no Rivaldo Elétrico. Uma explosão de ofertas. Jofiata! Vem, carregador de celular, macarrão de piscina, raquete de matar mosquito. Ah! Filha da... Filho da... Deu choque! Bala de retrovisor. Limpador de para-brisa. Tô vendo nenhuma! E atenção, tudo por cinquenta e cinco reais no cartão e sem juros. Eu disse, sem juros! Parcelo, parcelo, parcelo! Filheira, 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 filheira! Ah! 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 Estamos atendendo em Campo Grande, Osasco, Natal, Ponta Grossa, Curitiba, Bolívia, Equador, Colômbia, Cubatão e Governador Valadares. Valadares! VRAAAAAL! Vem, palco eléctrico! Explosão! Toma rock! Depressos! Esse medicamento pode causar... Seu pau... Rivaldo Alésico. Bateu um nó, moleque! Tem um dado aí, né? Uma saudade da data. Daquele pagodinho que tinha nos anos noventa, que só tinha sacanagem. Coreografias maravilhosas. Ah! Que saudade! Vamos pôr o Pimpolho? Eu adoro quando põe o Pimpolho, velho. Pimpolho é um cara bem legal! Pena que não pode ver mulher! Na dança ele já pede pra baixar! Já pede pra baixar! Ela quer parar, ele não quer! Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho! Cuidado com a cabeça do Pimpolho! Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho! Cuidado com a cabeça do Pimpolho! Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho! Cuidado com a cabeça do Pimpolho! Lançando TV nova, só de musicais Valdomijo TV, alô Valdomijo, é com você meu filho Bem, boa noite E o primeiro sucesso de hoje vai na linha do funk, tá? Vamos chamar a Tamarradinha 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 E agora com vocês vão ouvir a rainha da música gospel A minha filha, a Stephanie, com Derrama-me Derrama-me Feijoada Derrama-me Farova Derrama-me Couve refogada Derrama-me Molinho apimentado Ai, meu corpo Ai E o que faz com essa ria, hein? Céu de fruta Derrama-me Derrama-me Escada Espero que vocês tenham gostado do quadro Vamos embrasar, apoio da tela Tchau, pessoal, até semana que vem Para Já pode ficar pelada Não repara Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som Ela destrava Ainda mais que tu tem cara Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.